E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gebirge e eu tô aqui na sétima parte da jogatina de Dragon Ball Z RPG A Lenda do Super Saiyajin. E deixa eu ver aqui, eu tô com um monte de item, né? Tô com um monte de lanche, umas coisas. Eu acabei de matar os Dodoria e o... Dodoria foi foda. O Rikun e o... e o Gudo? Gudo, sei lá. É... aí os caras tão me esperando aqui, só que eu tô com um monte de carta fuleira. E eu acho que eu tenho dinheiro e talvez... e várias lanches, né? Pra vender. Aí, no caso, eu não tô muito afim de treinar. Eu quero mais é ir na lojinha lá pra pegar. Deixa eu ver se... eu acho que não tem uma esfera, né? Ou se tiver, é a parte do Guineu, mas deixa eu ver. Ah, tem um canto ali, ó. Será que dá pra pegar a esfera? Vamos ver. Foi isso? Ah, droga! Foi muito longe. É, não... os caras não deixaram eu fugir. Certo. Ó, o poder lutando o Gorron tá alto. Deixa eu ver aqui uma coisa. Isso aí eu fiz bosta, né? Agora não tem mais como ver, porque eu gastei todos os... Ó, ganhou a Tite. Vou gartar Z aqui. Aqui é uma coisa interessante. Você não precisa matar os dois dele, você precisa matar apenas um. É... aí, no caso, matando um, o outro foge. Inclusive, você pode matar o Ys e o Bota, vai fugir e você vai enfrentar o Bota com o Guineu. Aquela parte do anime lá. Só que eu vou seguir mais o desenho. Então, eu vou matar o Ys. Deixa eu ver aqui. Os outros ataques também. O Vegeta espera aquele ataque, mas se não atacar, tudo bem. Porque o Vegeta, assim, quando... Eu lembro que, inclusive, quando o Goku vai enfrentar eles, né? No caso, os caras fogem, assim, porque estão meio lascados. Tem a mim não... Sei lá, indo pra algum canto aí que eu não tô lembrando. Aí, o... Tem o Goku e o Vegeta, né? Aí o Goku... Ó, são dois contra dois. Você pega o vermelhinho lá, eu pego o outro. Que já começa a planejar... Aí o Vegeta achar o otário. É foda, o Goku, porra. A Goku enfrenta os dois e tal. E o Goku não chegou pra me ajudar. Esqueci de comentar aqui. Né? Eu fiquei dizendo que seguia muito o anime e tal. Mas ele tá seguindo muita coisa, não. Pelo menos as etapas, né? Eu tô enfrentando todos os inimigos, inclusive, mais ainda. Do que eu deveria ao Gizu atacar. Cuidado. O poder dele... Eita. Não importa quantas vezes eu avise. O Kuririn sempre é pego. 73, Kuririn. Pelo menos eu tenho upado, né? Ó, o Kuririn aqui tentando, né? Ao Gizu até que perdeu um... Um life legal. Isso não. Ias. Olha. Tome. Não faça isso. O Gorn é meu amigo, cara. O Gorn é meu amigo, cara. O Gorn é meu amigo, cara. Não. O cara mais rápido do mundo. De novo? Chato você, hein? Esses caras são mais difíceis. Você vê que ele tem duas cartas, os dois. Então isso vai ser um pouco mais complicado. O Gorn tá apanhando muito. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar de novo... Isso daqui. Com o Gorn eu vou usar essa porque tem uma defesa alta. Então vai ajudar. Espero que dessa vez você ajude, meu filho. Ajuda aí. Não quero. Tá esperto. Droga, ele já tem um poder ali, o Whis. Isso vai complicar. Seis só. Muito pouco. Tá aqui, quadruplo. Pera, 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 pera. Vamos lá, teixinha. Vamos lá. Essa quarta parte precisa ser um pouco mais animada. Se bem que talvez não tivesse... Uma loja de itens. Eu acho que não tem. Porque eu não posso ir muito longe, porque senão eles me alcançam, né? Eu lembrei disso depois de eles me alcançarem. Então, na verdade, não é porque eles eram burros. É porque simplesmente eles... Tá, cor, depois eu pego aí. Pera aí, tá ficando longe? Aparece na frente, tá ligado? Eles tinham ataque legal, que eles ficam girando aí e soltam poderes de arco-íris, sei lá. Opa, de raspão. Tá, né? Então, né? Cuidado, Gohan, cuidado. Ó, droga. Ó, esse gohan que legal. Pelo menos assim, tem uma animaçãozinha, né? Mas pena que pegou em cheio. Gohan, por que você faz isso comigo? Chato isso, hein? O 94, tá apanhando muito. Ainda bem que acabou. Acabou assim, né? Ele não vai atacar mais. Carinho. Né? Pensei até em usar o... O Shenlong, mas não. Não vou usar lanche, não. Pô, é, eu sou... Eu devia ter feito isso mesmo. Ah, não, não, não. Eu ia usar o Tenshinhan, ele ia atacar... Ele ia usar lanche e ia usar o poder nos dois. Mas eu não preciso matar o Bota. Bora. Será que o Veggie tá esperando uma carta boa, hein? Porque ele não tá indo nunca. Eita, se unem, eita. Fusão, rá! Isso é complicado, hein? Só foi eu falar ali. Droga, vou ter que esquivar muitas coisas, né? Caralho, pegou só a última. Foi 130. Os caras tão pelado de magia, hein? Ficando com medo. Caralho, magia Z. Não, Kuririn. Nossa, Kuririn. Tome cuidado, se você morrer... 200. Tô ficando com medo. Porque... Não vou nem falar. Ah, ainda bem. Era disso que eu temia. O cara esquivar e depois ele... Revidar. Porque o ataque dele tá muito forte. Tentei um ataque. Agora sim. Agora você não tem como esquivar, amigo. Não tem. E quando eu tava me enfrentando, eu meio que esqueci. Porque eu não tava atacando o Botter. Mas eu lembrei depois que ele só precisa matar um. 19. Foi pouco, hein? É. Valeu aí por lembrar. Pó. 9. É porque eu acho que ele tá com a defesa mais alta, né? Deixa eu ver depois. É, tá com a defesa Z também. Isso complica, né? Kuririn faz um ataque. Kuririn ataca todo mundo, né? Mas erra também, todo mundo. Bota e ataca. Eita. Ah, eu acho que é por isso. Eu acho que os dois estavam com carta de magia. Por isso que eles fizeram aquela junção. Queria ser que eu só deduz depois que todo mundo descobre, né? Bota e se lança. Contra quem? O Han? Oh, se é o doido. Sai daí. Cada figura. Poder legal. Kuririn tá... Não tá... Não tá bem. Deixa eu ver. Eu não quero usar. Eu vou ter que arriscar mesmo. Vamos aqui. Tô achando que o Vegeta vai ajudar. Agora. Não. Faça isso não. Se ele errar, alguém revida. Pronto. Agora você... Ataque todo mundo. Aê. Sabia que ele quis. Espero que esses caras acertem ele. Droga o Whis tá com um poder. Esse é preocupante. Droga. Não poderia ter acontecido isso. Vai Gohan. Vai Gohan. Lasca ele. Mata ele. 27. Foi uma revidada boa. É. Eu não sei por que. Eu acho mais legal. A saga do Freeza. Assim. Porque pra mim. Eu não conhecia muito bem. E teve muita surpresa. Mais pra frente. O fato de alguém. Se superar. Com relação a um outro. Ficou uma coisa. Até meio. Né. Manjado. Um vira super sajadinho. O outro vira super sajadinho. Dois. De três. De quatro. E. Osaru. E fusiona. E. 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 Por aí vai. Pronto. É. Você não fez caralho. Nenhuma luta toda. Então tome. Não. Eu quero que acesse todos os poderes. Não. Desvi não. Desvi não. Aí. Raspão. Na cara. Ah. Não. Fude raspão. A gente vai atacar. E atacou. O Is. E você errou. É porque ele usou. Atacar os dois. Se bem que ele vai ter outro ataque. Talvez ele ataque. Justamente. O Is. Olha só. A Coririn. Revidando. Droga. Coririn. Será que ele vai finalizar mais um? Não. Coririn. Você não pode me dar mais orgulho. Esse Coririn. É um caça-freg. Eu acho que eu não vou ficar. Aqui para morrer. Tá ficando é velho. É bestia. Coririn. Derrota o inimigo. E ganha seis mil. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Matei. Até que não foi tão difícil. Mas eu não queria isso. Quer dizer. Queria. Cadê o que eu queria realmente? Era. Eu não estava. Espera. Está ali. Mas eu não quero isso agora. Eu quero. Ah. Legal. Salve treinamento. Pronto. Era isso que eu queria. Faz tempo que eu não treino. Eu já devia ter treinado. Na verdade. Antes de entrar naquela caverna. Eu acho que eu. Eu fiz bosta ali. Deixa eu aumentar o Ki de Ken. Vou aumentar do. Do Tenshinhan. Do Vegeta. Eu não vou aumentar não. Acelerar aqui. É o. A e o B. Vamos lá. Eu tenho que apertar alternadamente. Eu estava quase perto no mesmo tempo. Beleza. Já foi. Vamos com os outros agora. Aumentar o Ki. Do Gohan. Concentrar toda a energia. Pronto. No caso eu tinha 12 de treinamento. Então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou treinar. Quatro vezes com cada. Fica mais fácil. Com cada sim. Eu não vou incluir o Vegeta. Não vale a pena. Apesar que é legal as animações dele. Mas. Ele. Nunca vai quando quer. Então isso é chato. Coririnho. Vamos lá. Não precisa fazer tão rápido. Quando eu estava fazendo. Eita. Consegui nada. Coririnho. Me desculpa. Maus aí. Eu acho que dá para conseguir outra. Coririnho. Não gastei muito. É. A vontade de gastar pouco é isso. É que você vai e pode fazer outra. Mas. Eu ganhei muito pouco. Então é melhor ficar fazendo assim. Eu fiquei pensando. Ah. Até que eu não preciso. É apertar tão rápido. Aí foi. Ele conseguiu três. Só que bosta. Ó. E aqui já tem um negócio para recuperar lá. Life. E a cápsula aqui. Recupera muito mais rápido que a do Goku. Né. Engraçado que teve. E o Goku ainda nem apareceu. Tudo bem. Ele apareceu no Giniu lá. Mas. Já era para ele ter. Dado as caras. Eu não lembro. Se é porque ele demorou no. Se eu cair. Eu acho que não. Né. Porque na verdade. O treinamento que eu fiz ali. Foi normal. Talvez se eu tivesse usado. Gravidade menor. Acho que não. O jogo também está ficando mais. Um pouco mais difícil. Se o Goku viesse logo. Ele ia ficar muito fácil. Vai tocar com uma mão só. Vamos ver se. Agora vai funcionar. É. Até que foi. Foi meio que as contas. Mas. Mas foi. Aventar o Ki. De Ken. Tem Shinhan. Eita. Não. Acho que não pode não. Ah. Pode. Ah. Na época eu fui com o Kuririnha. Aquela outra lado. E não fiz besteira de novo. Fazendo muita besteira. Pronto. Na próxima no caso. Eu vou só poder treinar com. O. Com os três. Né. Aí depois eu vou com. Com o Gohan. Sozinho. Porque eu fiz besteira de jogar com os caras também. Pronto. Será que o treinamento é diferente? Vamos ver. Eu fico apertando antes de começar. Isso não é uma coisa muito inteligente. Porque aí eu gasto energia. E eu fico cansado. Deixa eu ver aqui embaixo se é alguma coisa diferente. É. Não dá nada. Pronto. O bom é que sempre aumenta o máximo. Né. Aumenta do máximo. Então eu tô sempre na vantagem aqui. Falta mais dois. Acelerar um pouquinho aqui. Só mais uma com o Gohan. Deixa eu ver quanto é que tá o Ki dos caras. Não era isso. É. Comparar com o do Vegeta. Tá bem maior. E olha que o Vegeta tem. É. Mais que o dobro. O poder de luta do Kuririn e do Tenshinhan. Eita. Eu não me curei não. Agora só o do Gohan. Pô. Pô. Talvez engaja. O. Fio do. Fone de ouvido com o do controle. Deixa eu botar por cima. Fica mais fácil. Mais perto aqui. Pronto. E agora só recuperar né. Também eu gastei 87 ali. Seria bom que o Radar indicasse outras coisas. Como as casas de comprar itens né. Mas vamos ver aqui. Eu preciso encontrar uma delas. Porque eu acho que eu tô com muito dinheiro. Não chequei ainda o dinheiro. Descer aqui pra não ser. Ser visto né. Fazer aquela boa e velha tapeada. Achei. Droga. Pera aí. Também tô muito burro. Descer aqui. Não tenho quase nada. Então vou ter que vender. Alante. Eu tô ganhando muita Alante. Patriarca eu não posso vender. Que era muito bom. Escavador eu preciso mais. Alante. Xenlang eu vou deixar. Vai dar 60. Preciso comprar umas títicas. All on. Bom. Tu não vai comprar muito mais que isso não. Tá bom por enquanto. Eu vou deixar com que. As outras cartas eu. Irei pegando né. Pra também não comprar muito. E depois eu começo a. A ganhar ali. Não dá muito certo. Aí termina. Cheio né. Cheio de cartas. E não vou conseguir. Mais cartas. O Benito. Você tem dois ataques. Vamos ver se me ajuda aí né. Então a pena. Nesses cartas. Estão mais fracos. Eu acho. Porque minhas cartas. Não estavam muito boas. Já era. Nossa. Tá rolando uns bugs aí. Mas tudo bem. Porque é tão forte. Que o jogo não aguenta. O Benito com a carta menor. Ele ficou puto. Comum isso. O Benito. O Benito não tava atacando. Mas de repente. Foda-se. Essa foi foda. Eu não entendi. As vezes não é melhor não entender. O Benito. Acabou de recuperar o Ki. Verida. Você tá com nada. O cara fugiu. Não acredito nessa. Enquanto todo mundo já era. Menos. Alguns guerreiros Z. Carta Z. Nossa. Ó o Vegeta. Vamos ver aqui o desempenho. Pra baixo. Pra frente. Ó não. Bufo. Cuidado com a montanha. Eu montei na verdade. Algumas pedras. Aglomeradas. Que você bate. E elas se espalham. Não é uma montanha realmente sendo destruída. Deixa eu me curar um pouco. Mas tá bom. Deixa eu ver quanto. Eu tô vendo que eu não tô ganhando tanto XP assim. Mas meu nível deve tá bem. 6.000. 3.000. 3.000. Quase 4.000 né. O Vegeta U pra já. Não me importa muito com ele. Eu vou logo procurar as esferas do dragão. Não adianta ficar aqui. Rodando. Ah tá quase aqui. Pera aí. Eu vou ter que entrar em outra caverna. Não acredito. Pior que eu acho que terei mesmo. Ah já era. Tem Bulma. Pior que é mesmo. Eu sei que tá ali. Mas não. Ah não. Não. Tá aqui atrás. Aqui atrás já pra chegar. Eu vi uma loja aqui. Vamos ver se ela vende coisas diferentes né. Porque se vende Kamisama. Pelo menos eu compro alguns. Porque assim. O carinha é melhor. Porque ele cura todo o life. E a magia. Só que. Dificilmente eu preciso soltar magia né. Eu tô com muito Ki. E. São poucas vezes que eu realmente. Zera. O Kamisama. Vamos comprar alguns. Uns dois aqui. Três vai. Quatro. Tá bom já. Tá bom. Agora eu vou vender. Eu quero vender. Deixa eu ver quem eu vendo. Vou comprar uma. Ganhar umas bostas aqui. Bulma. Bulma. Uau. Tá bom assim. Não vi o que. Eu não vi o que vende tudo né. Deixa eu ver se vende um Goku assim. Sei lá. Esse radar é legal. Radar vermelho. Acho que é. O verde é mais caro. O verde é esse melhor. Comprar um vovô. As vezes é bem útil. Deixa eu ver onde é a casa dele. Deixa eu botar aqui no radar. Acho que tá perto. Nossa. Tô vendo na. Olha ali. Achei. Ui. Eu tava na montanha escondida. Ah droga. É. Pelo menos chegou né. O Goku. Acho que se fosse no anime. Eu tava ferrado né. Eu não ia conseguir matar. Nem o Rikun. Imagina esses caras. O Goku chegou. Enfim foi foda. Enfim é junto e tem um N. Enfim aqui. Né. Cansei de falar do português do cara. Vamos lá Goku. É. O Goku não é o cara mais inteligente do mundo. Então. Sou o mais forte. Teoricamente. Seus miseráveis. Nossa. Esse é o Goku velano. Não é o Vegeta. Sabia que estavam aqui. Meu pai. Meu filho. Estou aqui agora. Para ajudá-lo na luta. Nossa. O cara não concorda. Essa é boa. Vegeta. Eu vou deixar o Giniu conosco. Conosco? Foi foda. Eu te peço para lutar honestamente. De acordo. Um contra um. Vegeta. Eu vou deixar o cara conosco. Certo. Um contra um. Como é um contra um aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um cacete. Acho que eu não vou ter tanto problema. Eu estou no nível 40. Sem medo para ele lutar. Vamos ver quanto vai tirar. Ou. 9 só. Boste. É. Goku. Tem que pegar alguma coisa aí da sua vida. 22. Está tendo muito pouco. Tem que acabar com isso logo. É. Não está tão fácil não. Não. Eu imaginei que estaria. Ele tem dois ataques. Certo. Então vamos mudar as coisas. Inverter o jogo. Caio. Aumentar um pouquinho. Poder de lutar. Agora a brincadeira vai ficar pesada. Pronto. Não pode atacar, cara. Não ligo. Quer dizer, eu ligo. Vai mais. Não pode atacar por enquanto. E na verdade eu estou perdendo muito. Mal. Tem muito mais que ele. Deve ter uns 300. 200. Sei lá. Qual concilia. Eita. 31. Caio. Que. Aumentaram mil vezes. Eu fiz isso em uma história em quadrinho. Que o Goku aumentava. Acho que eu falei isso. Não foi? Que ele aumentava o poder de luta em mil vezes. Aí ele matava o Frieza fácil. Aí depois ele pocava. Eu achava engraçado pra caralho. Contra se concentrado. 610 mil do poder de luta. Nossa. Né. Assim você me mata. Não me mata nunca. O Goku ataca. Eita. Cuidado. Guineu. Seu poder de luta é de 180 mil. Acho que tem alguma piadinha assim. Do... Naquele título. Opa. Cuidado. 2. 2. Eu não posso usar item. Que legal. Isso foi muito bom, não que eu quisesse usar um item super apelão, mas eu queria botar o long, cartas paias. Tava chato isso. É, talvez ele erre o suficiente, erre tão fodamente aí que eu consiga atacar, não, que eu consiga revidar. Já que só tem um ataque, né? Cuidado. Agora vamos ver como é que a gente faz aqui, né? Concentrar, como eu estou se concentrando. E nessa concentração, cada vez que eu faço isso, eu perco um pouco de Ki. Eu acho. Prestei atenção. 92, legal isso. Não está atrando muito, mas o Giniu se move. Troca! Eita, desliga o Goku. Ah, não. Giniu rouba o corpo de Goku. Que legal. Eita, que joia. Deixa eu gastar a carta fuleira aqui, porque eu não tenho como ganhar mesmo. 120, porém, luta aqui, bosta. Aí aqui, realmente, eu tenho que tomar um cacete. Ele está extremamente forte, né? Não tem nem como... O Goku é vencido, peraí. Mas o Goku não é outro. Ah, não, papai. Não posso esperar. Porque o Giniu, na verdade, ele se dá um próprio ataque e depois... Fere bastante. Depois troca de corpo. Vegeta, luta contra mim. O Vegeta tá... Não se preocupe. Vou lutar. Deixa eu usar o Along aqui. Né? Along. Ajude, cara. Ajude. Me ajude. Aí, melhorou. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Não. Não confio em você. Atacar o Giniu aqui. Todo mundo ataca o... O Giniu. Porque, na verdade, não é... O Goku antes tava overpower. Não quero. Ele tava overpower. Só que agora não tá tão forte. É porque, na verdade, o Giniu não consegue se acostumar com o corpo do Goku. Porque, na verdade, o corpo do Goku não é tão forte. É que ele tem umas técnicas... De ficar mais forte e aumentar o poder. E não importa. Eu lembro que ele ficava até fingindo que tava aumentando com sua porra. E o... O Whis. É... Tá tanto depois de luta. E não... Não tinha aumentado muito. Tava menos, inclusive, do que ele mesmo. Pô, bota. Isso é chato, hein? Nossa. Kuriri enfrentou no Goku. Essa daí é das antigas, né? Kuriri não cresce. Não cresce nunca. E sempre erra. Mas... Ele tá puto porque nunca ganhou do Goku e tome. Na verdade, teve uma vez que ele ganhou. Eu acho. Ele ganhou. Acho que ele ganhou enrolando. Tem Shin Ataki. Ó, cuidado. Eita, cuidado. Não acredito. Vamos, Goku. E até é que você tem que matar o Goku mesmo. Não é pra causar muito dano. Depois ele trocar. Tem que matar mesmo. Muito pouco. Começar a usar a Titi. Eu tenho... Eu tenho... Alante? Tenho não. Ataque aqui com o Gohan aí. O Vegeta finalizar. Vamos ver aqui se vai dar certo. O Vegeta é ataque rápido. Legal. E pior que o Goku tá com um ataque que vai atacar todo mundo. Ah, não, não, não. Confundi. Ataca só o Vegeta, que é o astro. Do time. Se foda aí, negão. Nove. Ataque quádruplo aí. Acelerar um pouquinho. Bufo. Oitenta. De grão em grão, né? Tem Shin Ataki não quer saber de grão. Que é porrada. Bufo. Beleza. Bem, já sei qual vai ser o título do vídeo, né? Aquele... Eu achava... Eu acho que é um dos títulos do Dragon Ball. De episódio de Dragon Ball que eu mais lembro. Que é aquele... Goku é Giniu e Giniu é Goku. Acabar. É legal. Tampen, porra. Você vê que o Goku só toma no cu. Porque ele não dura muito. Ele chega meio forte lá. Faz uma coisa ou outra. Aí alguém, de alguma maneira, fode ele. E ele passa metade do anime deitado, recuperado. Porra. Isso aconteceu... Algumas vezes ele incapacitado, né? O Hadith, ele morreu. Né? Demorou pra chegar. Quando chegou... Deutou o Nappa rapidinho. Depois apanhou pro Vegeta. Pra caralho. Depois ficou tão lascado que... É... Porque ele, na verdade, não foi nem por causa da luta que ele tinha enfrentado. Eu acho que ele tinha usado muito o Kaioken. Tava todo... Ferrado teve que descansar, cara. Falei pra lá e pra cá. Aí ele foi. É... Aí... Ele ficou todo quebrado na nave lá. Quando... Aumentou sem querer ir pra mil. Não, desculpa. Aumentou cem vezes aí. Vamos lá o Pranta. Aí ele se lascou de novo. Mas chegou lá. Detonou os caras. Quer saber? Vou atacar com o Gohan. Ah não. Tá quase morrendo. Gastei uma carta à toa. Ah, não preciso gastar essa carta. Aí... No... O cara lá. Quando chegou nessa parte aí. Ele enfrentou o Rikun e tal. Derrotou os outros caras. Aí o Guininho foi. Deu um murro no próprio peito. Trocou de porco. Depois o Goku conseguiu destrocar, né. É... Mas... A meta foi essa. Foi que... Ele conseguiu destrocar, mas... Ficou ferrado. E teve que se recuperar tudo de novo. Mais uma vez. Bota se lança. Não faço não, cara. Isso machuca os outros. Machuca o Gohan. 126. Já preciso se ele se lançasse de novo. Pelo menos aqui ele era um ataque normal, né. Ó, o Goku agora tá com uma carta que vai atacar todo mundo. Isso é chato. Droga. Isso aqui é um filho da porra. Vai. Trinta e seis Trinta e seis Ah tá, acho que eu tenho usado a garrafa de poder Oito Ah, é só testada, não, não deu Porque ele tá com uma gola Life muito baixo Acho que uma cabeçada aí, alguma coisa Porque ele não tá com uma defesa muito boa, droga Se bem que eu tô confiando Como se o Guineau fosse perder e o outro fosse sumir também Mas eu não sei se é bem assim Vamos esperar que seja, né Se bem que eu ganharei mais XP, eu acho Aê, Vegeta Finaliza o Kakaroto, ó, nossa Essa daí é nova, hein Ué, deu tudo Ah não, ainda tá aqui Então tá bom Então tome Mazenco Talvez ele desvie, mas Vou usar essa daqui, vai Se que você não vai atacar, não quero Ah, quis E até ela ficar verde Dá uma leve piscada, né Agora Vou apertar o A aqui pra ver se ajuda Levanta as mãos pra ver se alguém aqui dá uma Olha, com o olho cerrado, aê Entrou muito, hein Porque o lugar é forte 88 só Aê Contestinha aí seus ataques diferentes Mas trouxeram muito ali, então ele deve ter muito life O Kuririn tá usando o basicão que todo mundo esquiva Não, o cara mais rápido mudou, esquivou do Kuririn Essa Realmente é humilhante, hein Ranger azul Bora Ataca Kuririn O Krillin, né Eu acho que a primeira série eu chamava de Krillin Depois Kurilin, sei lá Não, Kurilin acho que é negócio mais de... Não, não é É Kuririn Lembro que eu achei estranho quando eu vi o Kuririn Cara, o Kuririn Achar que era Krillin Vegeta tá com bora Não acredito que você ainda errou Teve essa capacidade, Vegeta, usar magia É, Vegeta Uma magia boa Não, você tem tanta magia Você usa esse ventinho E o cara desvia ainda Você sopra e ele desvia Deixa eu ver aqui Não tem poder Mas o life attack vai baixando, né Os poucos Mas você tem que ter medo de poder lutar E às vezes não quer lutar É o problema que eu fico com medo, né De usar uma carta boa e ele não luta Isso é chato E eu não tô nem prestando atenção Mas o life do Gohan tá... Acho que tá... Não Pensei que poderia estar baixo Mas o do Goku é que tá muito alto Com 600 e tanto Ah, não Né A galera gosta disso De novo, cara Cara chato Porque ele vai atacar todo mundo Agora deixa eu acelerar Porque eu acho chato essas partes Tenshinhan Vamos lá Nossa, acabei de ver O Tenshinhan tá com 108 Não acredito Não, 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 não Aê Eu cheguei um gelo aqui Quando eu vi o cara com... Quando a tela ficou escura Porque se fosse o Botter devolvendo Eu é que iria morrer Preciso prestar atenção Mais nisso Porque Tenshinhan é praticamente o arco do time Isso não pode acontecer Olha É isso aí, Coririnho Vamos lá Certo, deixa eu ver aqui com quem o... Ah, o Vegeta vai atacar Esqueci Desculpe, Vegeta Desculpe Eu esqueci do seu erro Fazer outro ataque Beleza Tanto é então, né Oxe, nem sabia que ele ia fazer esse ataque 27, cara Foi bom Certo, deixa eu ver aqui O que eu posso Pra me sambar, né Cadê Cadê Ah, acho que dá pra matar Vai Ele tocou fio em você Aê Vai atacar Pelo menos acartar um pouco Melhor Ah, droga Também que atacou o Tenshinhan Que eu acabei de curar, né Porque o Coririnho eu não curei O Zakurinho tá acostumado a morrer E uma coisa interessante, né A galera morreu, só que O Yacht e o Chaos Só que eles não apareceram no mundo do Serro Kaiô Porque na verdade depende de quem tiver morrido, né E também ficar uma galera da porra Ia ficar meio confuso pro jogo Entender quem morreu pra aparecer lá Se bem que quando o Piccolo volta Também voltam os caras que morreram lá Isso é estranho 31 O Vegeta está com sua primeira carta Bate aí Pronto 20, nossa Coririnho agora Então Já que essa foi a primeira do Vegeta Ainda tem a segunda Quase acabando aqui Tá demorando mais o Botter Do que O outro Pô, que chato isso Se não veio a carta de poder Eu vou usar a Titi Ah, eu veio Pronto É, o Vegeta agora se empolgou Já que o Ginyu não tá mais na linha, né E tem sempre aquele lance, né Que eu acho que o Ginyu Tenta trocar de corpo de novo É... E o Goku ficar na frente Goku no caso O corpo do Ginyu, né Aí depois ele tenta de novo trocar com o Vegeta E o Goku joga O sapo, sei lá Aí ele se fode porque O sapo não pode falar troca Mas também tem aquele É... Trecho que eu não sei se é um filler Não sei o que é Ou foi uma piadinha Não sei se tem no mangá Que Ele fica tentando Falar com a Buma Tal Como o sapo, né O Ginyu Não consegue, né Aí a Buma Em uma das invenções dela Pega um tradutor lá Aí O sapinho Ela bota o tradutor do sapinho Pro sapinho falar alguma coisa O sapinho Aí eu pula ele pro outro Troca Eita bicha pelão Aí troca com a Bumbum Gostosa Acho que ele ficou meio que Querendo se pegar lá Eu sei que tem umas crises aí E ele tenta bater no Kuririn Ah, mas o Kuririn Mata todo mundo, né Só não matou o Vegeta O Goku Porque o Vegeta já tava na Na fila Doze mil Dá pra upar muita gente Eu acho Quarenta e um Quarenta e cinco Beleza Certo, é Agora acho que A gente recebeu a Dragon Ball E o Frieza agora tá rodando, né Eu não lembro O que o Frieza tá Ah, estou mal Não se preocupe É, você vai escolher essa nave Vai escolher a nave do Frieza Ninguém vai chegar Nossa, o Goku não anda Ele desfila, cara Foi o péssimo É Mas foi foda O Goku tá parado Temos que encontrar As Esferas do Dragão Sério, Gohan? É, vamos ver, né Se você deixar eu jogar Eu posso jogar Ok Deixa eu ver aqui Como é que tá Falta pouco pro... Eu achava que faltava pouco pro Gohan Falta quatro pro Tichin É, o menino também não falta tanto não O Vegeta Deixa eu ver Talvez eu possa usar o treinamento ainda, né De novo Nossa, não Na verdade eu já usei antes Ah, droga E eu nem botei pra procurar Tem cara de ter outra gaverna, hein A gente tava logo ali em cima Como é que eu me peguei Tem uma coisa ali em cima Ali, eu não fui O que é isso? As coisas quebradas Acho que não deve ter ninguém aí não Ah, não tem ninguém aí não Fica perdendo tempo nesse negócio não Isso não é um jogo que tem muitos segredos Ah, droga Tá aqui a esfera É, eu tenho que entrar É o jeito Ah, não é Caverna morena de cor Pode dizer que é diferente E aí, Coririnho Desenrola Os caras tão meio fortes, né Vamos ver aqui Não Deixa Pronto Agora eu vou acelerar Porque mesmo os caras Tão relativamente fortes, né Acho que não dá pra matar Tá dizendo assim Os inimigos não dá pra me matar É, tá fácil aqui É, 41 Ah, você viu Eu não fiz tanto enrolado Eu não treinei muito E já já eu tô no nível máximo aqui Claro que vai precisar de muito XP E possivelmente eu não irei conseguir Deixa eu procurar a esfera pelo Ah, legal Pelo caminho errado O inimigo me treme e foge Tá perto É meio tosca, né Era só explodir a Caverna Não tem como explodir a esfera Não sei quem é mais fraco aqui Mas EITIA Um fugiu Vai direita matou o outro E o Gorão encarregou do resto Muito perto Opa Aqui não dá pra descer Ah, dó Gaste essas cartas mais fracas O Vegeta já que Possivelmente não ia querer jogar Não jogue Bom, realmente faz a diferença O cara fugiu Essa foi foda Agora eu entendi O cara fugiu O Vegeta disse Não vai fugir Por isso que mesmo ele sem participar Ele detonou nos caras Mas teve que conseguir fugir Não quer dizer que Caralho Fiquei com medo agora Fiquei com medo Deixa eu ver se tem Eu entendi Freeza Eu entendi Mas na verdade Esse não é o Freeza Eu acho Eu não lembro O Freeza não canta tão fácil Assim Mas que eu gelei Então Deixa eu Ver se pelo menos Um Gohan Aqui Ver se pelo menos Melhora Quase Eu tô fugindo Não deu certo Quase Matar Matar Isso Oh Tá com cento e poucos mil Tá com basicamente a força do Goku O Vegeta Eu preciso upar com o Gohan Deixa eu ver quanto falta Se faltar muito E eu já tiver upado Sei lá São as duas lutas Vou acelerar aqui um pouquinho Agora dá pra matar Os três do Meios Vão matar Falta os outros dois O TG Acho que finaliza Beleza O Vegeta pulou Não era bem que eu queria Mas Cadê o produto do Vegeta Ah tá cento e vinte mil Os caras vão aumentando Mas nem tanto Nossa Você viu que o cara me atacou Só que eu sou tão poderoso Que nem entrou nada Foi como se fosse empate Eu não posso atacar Ah tá Eu não tô foda Eu não tô no nível Que os caras não estão conseguindo mais não Pronto Agora só Vamos nesses idiotas Nossa Pronto Pronto Agora sim Agora vamos lá Enfrentar esse Freeze aqui De Sei lá Porra É Não dá um caceta Esse freeze Não importa Mas Mesmo se ele for Verdadeiro Tô ficando com medo Acho que a luta vai quebrar Mas vamos usar Não posso usar Ah droga Pro Uau Foi foda Como se ele fosse fazer a diferença Tem uma carta tit Vou guardar Pra usar aquela Z Ali 15 Ah droga Você gastou uma carta boa Verdita Vamos ver se o freeze É tão bom Quanto parece 18 Ele tá fraco Tá fraco Ainda bem que eu Usei o poder Ali Mas Deve ser um clone O freeze Não ia estar Dentro de uma caverna Isso aí Não é pokémon Comparar com o Mewtwo Se bem que Acho que no pokémon Botava o nome dele Mewtwo Quer dizer Contrário Botava o Mewtwo No nome de Freeza 104 Porra É Pufo Cara Você vai durar um turno Freeza E não tem nenhum Verdita aqui Pra brincar Ah foi por isso Eu ainda senti o que dele Ele disse Ah Verme Parece uma lagartixa Com as cores estranhas Quem sabe Contra Vamos ver se corta Sua cauda Ou no caso A sua barriga Sempre tem em mente Que esse ataque É muito fácil De errar Eita Vou falar Matou É difícil Peguei a Tite Ou amizade O Cucu vai ficar puto Beleza Peguei a Esfera do Dragão Era só um Cyberman Preto Foda-se Quem era Copia do Freeza Freeza deve ter deixado Um limite Tomar conta das Esferas Olha lá Estão todas elas É Três Seis E eu tô com uma Ah droga Você recebe o Tocomol Recebe o Tocomol Acho que é porque Se você Se eu tivesse um Escape Aqui hein Eu acho que eu não tô Droga Eu tô quase Tá bom né Vamos tentar sair daqui Agora Atacar esse Eu não posso Gastar essa carta Z Ela é importante Pra mim É O Egito não ataca Mas também Quem fugir Ele não deixa É um cara esperto Tem um cara Que quer soltar um poder Não sei se ele já tá vivo Correram dois gordos Não tá Mas Esses dois já dão conta E você vê que o Tenshinhan e o Kuririn Estão com nível pareia Assim O poder lutar pareia Deixa eu subir um pouco aqui Deixa eu ver o nível dos dois 41 e 41 É ó Diferença é muito pouca Deixa eu ter um pouquinho a mais E o Gohan tá até com mais life O nível atacado aqui Aquele cara É o mais fraco Aquele Deixa pra lá Porra tá matando todo mundo Camisama Esse é bom Talvez tem alguns itens Escondendo pra lá Mas Não importa muito Assim Eu vou usar esse aqui Vou ser esse E vamos ver se o Egito Faz alguma coisa Fez Né Acho que ele foi mais Com todo mundo Eita O cara que ia resolver Na verdade foi o Vedita Ao invés de ser o Kuririn Pronto Agora por fim O Shenlong Namiku Seijin Pode ser invocado Só que aí o Dendê ajuda Porque na verdade A gente não sabe as palavras É mesmo assim Camisama Também reviverá E as esferas Da terra também Detalhe ele Descobriu agora A gente foi só pra resenhar Qual é a fórmula Que fórmula Rapaz É As palavras Ninguém sabe Você sabe Vedita Imbecil Se eu soubesse isso Não pediria ajuda Para vocês Eu roubaria as esferas Não se desesperem Encontraremos uma solução Mais distante do planeta No palácio do patriarca Frieza chegou O que faço? Tá com medo Mantenha-o ocupado Dendê vai ajudar os terráqueos Leve Frieza para um outro lugar Sim Que bom amigo Queria te pedir a esfera Do dragão número 1 Só uma condição Você vai atacar comigo Mas não aqui O patriarca pode morrer E as esferas irão sumir Vou te dar uma chance Não utilizarei magias Me atacam todas as suas forças Pronto A galera foi pro outro canto Vamos lá Inimigo Atacar Eu vou ter que jogar com o Neo Eu quero gastar as cartas Paias né Porque eu não tenho como Matar ele Eu acho que eu não tenho Inimigo Atacar o Frieza Vamos ver É muito poderoso Opa 47 Olha o Frieza vindo Puto E ele tá na Primeira forma né Que na verdade Eu gostaria Como se fosse forma 0 Ah droga Isso tá difícil hein 42 mil de poder de luta Ou seja Daria um cacete Lá nos meus guerreiros Z Claro que o Vegeta Tá no nível um pouco maior Mas Não seria muito fácil Isso aqui é praticamente Uma luta armada Se bem que ele vai usar um poder E vai terminar matando Tá com o poder ali Que eu vi Opa Quase Ele não usou o poder Vou usar isso aqui É Ele vai atacar primeiro Ele vai matar Vai dar certo Pof Matou O 68 Não matou Neo ataca Morra você É Pessoal Minha o Frieza Tá só com um ataque Eu acho Tá fraco hein Certo Mas vamos lá Finalize né Frieza Um só de ataque Ele tem É Fiz a desconta Já era Neo Neo é vencido É Como se O que será da Matrix Se bem que Matrix já existe sem ele Mas tudo bem Onde está a esfera de uma estrela É Parece que você chegou tarde Sua meta Era me atrasar Atrasar Ah não Vou invocar o dragão Não pode ser Se bem que ele é rápido pra caralho né Enquanto o Neo atrasa Atrasa a Frieza Porque o cara Porque o cara Ele já errou pra caralho Mas não Mas atrasar deve ser com dois S O Songo Han está procurando por Dendê É Deve encontrar num azeite Ó Dendê Você quer que eu invoque O dragão Porunga Invoque Invoque né Eu acho que era Bem É que eu não imagino O português do cara É que ele sempre está com o cara de assustado O Dendê Ó Tá tipo Ó Vamos lá Dendê Ajuda Aí não Porque Vamos pra uma ilhinha né Porque ali na Napa do Frieza Dá muito na cara Vamos pra essa ilha Que ninguém vai viver Tiremos seguros aqui Tiremos seguros debaixo d'água Dendê Invoque o dragão Não me cruzei porunga Nakarato Tricep Taporunga Madara Ai Honrado aqui pra cima Que eu mesmo errar Pó Ó Ela é grande mano Você reuni Nem Nem dando quadrinho Pra você ver como ela é grande Você reuniu as 7 Dragon Balls Eu gostaria O que eu gostaria de pedir De reviver todos aqueles Que foram mortos por Napa E Vegeta Pronto Qual o segundo desejo É Na verdade O segundo desejo Foi trazer a galera pra cá O Pânculo já ressuscitou Precisamos viver o Patriarca Ops E o Vegeta Na verdade Na verdade Teve um negócio aí Tipo Eles pediram pra vir pra cá E no caso O desejo foi só pra reviver o Piccolo Dragão Sextra e 2 Porque a galera foi meio burra Eu acho Então parece que não podia Seus idiotas A única coisa que eu queria Era ter a vida eterna Só isso Agora vamos fugir Porque é o seguinte É Eu acho que Se você pedir pra reviver Todos que o Napa e o Vegeta Mataram O Napa vai reviver Porque o Vegeta É que matou o Napa Aí vai reviver Dodoria Zarbon Já tô com um casinha aqui Pra treino Vamos lá O que é que você tem Aqui tem treino Tem 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 Metal Ki O DND Não Brincadeira Aqui dá tempo Assistir Acabar o vídeo Treinar Achei com tudinho Quase que não dá Segundo Cara Deu pra ver Mas eu apertei pra baixo Ali consegui Vamos lá Curirinho Tudo bem que eu não Vou precisar de tanto Ki Mas É melhor Prevenir do que remediar Deixa eu ver aqui Vamos ver quanto Ki eu tenho Porque aí Vou pegar só mais um pouco Assim a vantagem disso É que você Pode usar magia À vontade Nas batalhas Que você sabe Que não vai Ficar sem Magia Ah não posso tanto Deixa eu ver aqui Se tem uma O que é que eu tenho Que fazer mesmo Ah o radar Não vai mostrar Porque não existe Mais esfera Deixa eu Descer aqui Preciso encontrar O cantinho Pra recuperar Magia As casas Fodidas E piccolo Não veio pra me ajudar Nossa Ah Ele pode recuperar Recuperar magia Legal Dendeus É útil Que bom que ele também Não entra na batalha Eu vou voltar lá Eu vou voltar lá E ficar usando O Dende Todo turno Que aí Eu Eu não vou precisar Daquela casinha Vamos lá Voltar aqui Tá com o T-Shin Eu tenho curado Eu tenho curado sim Ah sei lá Que eu curei Vai Acho que foi o curirinho É Foi o curirinho Esses caras Não são tão fortes Talvez seja O que eu tenho Matou um É Deixa eu ver Que eu perdi menos Life Você Né Um Kutu Tá quase morto Ele devia ter usado O Dende Talvez eu esqueça Legal Agora dá pra usar O Dende Seu Olha Nossa As cartas mais fracas Desviou Mas Não pra sempre Cadê Curirinho Beleza Aventar o Ki dele Pronto E quem é que falta agora Tem Shin Beleza Bom Podia estar bom Já Né Aí eu vou Explorar mais um pouco Pra ver Pra onde eu preciso ir Subir um pouco Aqui Aqui Achei uma casa De Faltou uma casa De restauração Não vou treinar não Vou só procurar Mesmo alguma coisa Casa de treino Nossa Fala especiais Gnew Nossa O baixinho ali Tá com o bomb E o Vegeta Vamos botar o Vegeta Aqui pra ver Se ele ajuda Opa Dende Não Todo mundo Tá curado Rico é forte Acho que vai dar Um XP bom Aí Nossa Imagina demorar Essa batalha De maneira real Aí Não é escape Não Um fugiu Mas foi um XP bom Acho que um deles fugir Dava uns mil Trameio de cada esquina Né Rapaz Aqui tá pedido Pra eu treinar Tem Shinhan Pronto Vou fazer o seguinte Vou terminar de treinar Aqui com esses caras E depois eu Finalizo o vídeo Que aí Na próxima Eu já consigo avançar Um pouco mais Tá o Kid E quem? Do Curirin Mais um pouco Três Quatro Beleza Cinco na verdade Vou aumentar Mais um pouco Aqui Curou Volta Então Enfiltou alguém Ainda Ó a droga Não era isso Que eu queria De novo É isso Volta Vou procurar Tá com 64 Pra ler Luta Ô meu filho Terra desconta Ah o nome do cara Que é terra Ok Tirou muito Hein Você morre já Já é Corran Limpe Esse lixo Tá bom Assim O Gorão Vai matar O azul E os outros Dois gordinhos É O Curirin Não disse Que ele ia matar Esse cara Mas tudo bem Tentar Né Ó Não posso Aê Coriri Valeu Comentar o Ki Vamo lá Gorão Só falta o Gorão Coriri Só falta o Gorão Aqui eu tenho Shinran Só aumentar mais 3 Vou fazer o seguinte Falta um Depois disso falta mais uma só Assim, esses caras né Vou fazer o seguinte, vou upar o Vegeta também Apesar que eu não uso muito ele Principalmente não vou ficar usando muita magia Mas só falta mais uma E o D&D não pode né Acho que não pode, vou até deixar o D&D vai Deixa eu ver nenhum posso Ele só tem 10 ali Na verdade ele não gasta né Ele experimenta e cura você Não vai, então vamos ver Vou agachar o outro Esse poder dele é melhor Oh, é azul Né Que é mais foda É o poder do Sonic Quando gaste outro, deixa eu só recuperar meu life Ah, droga Eu mereço Quer dizer, vou terminar por aqui mesmo galera E até a próxima parte do Da jogatina de Dragon Ball Z RPG A lenda do Super Saiyajin É isso aí e até mais Tchau 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 Tchau